Foi uma noite, uma noite excêntrica, né? Bizarro, o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. Tem algumas premissas aqui que precisam ser colocadas. Primeiro, habeas corpus. Habeas corpus tem precedência. Habeas corpus de alguém preso tem precedência. Outra premissa importante. O material divulgado pelo site Intercept, tem validade jurídica nesse momento? Tem alguma validade jurídica nesse momento? Não tem. Não tem porque não foi periciado. Essas duas premissas são muito importantes, porque se tem um habeas corpus sobre a mesa, se ele tem precedência, e se o fato adicional considerado não tem validade jurídica porque não periciado é algo para o futuro se acontecer, é preciso examinar o habeas corpus sobre a mesa com base nas informações disponíveis hoje. E é tão simples. É o que deveria ter acontecido ontem. Então, tem um habeas corpus. Pede suspeição, indica a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Os ministros da segunda turma consideram que há motivos para se apontar suspeição sobre Moro? Sim. Solta o Lula. Não. Fica preso. Acabou. É tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. É apreciação de habeas corpus de frente. De frente. Com coragem e mobilidade. Mas não. Então, inventou-se uma tentativa de eliminar de ofício projetando o futuro em que, e é um futuro idealizado, em que o conteúdo do Intercept seria auditado, periciado. E aí, lá no futuro, o habeas corpus desse, que está sobre a mesa, poderia ser analisado com base nesses fatos. Isso não faz o menor sentido e que, portanto, sob essa circunstância, o Lula deveria ser posto em liberdade. Até que se tivesse comprovação da veracidade dessas informações, isso é um disparate. É o direito do futuro contra o direito do presente. Não faz sentido esse tipo de coisa, não pode prosperar. É uma irresponsabilidade muito grande que o ministro Celso de Mello ceifou, segurou, controlou essa irresponsabilidade. Até porque, no futuro, se essas informações da Vaza Jato se avolumarem, se elas ganharem corpo, e se forem comprovadas, é muito importante, se for comprovada a veracidade desse material, isso, sem dúvida nenhuma, suscitará novas manifestações da defesa do Lula e novas apreciações por parte dos juízes sobre a suspensão do Sérgio Moro. É tão simples quanto isso, mas como não se enfrentar com esses corpos hoje? É, é, tem louco... Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não vou dizer não.